Eu gosto tanto de sentir o teu sabor E ver, ver, ver contigo no meu cobertor É onde mais a voz sente o teu caminho Eu gosto de não ser o meu, que eu sou vinda louca Quando eu pego com os olhos eu parto pra cima A nave é dançado, é o mundo se acabando O olho é na pequena, o esquina, o dia já vem remolgando Eu parto pra ousadia, eu ficando no todo A festa na suíte, a luz e o estresse E a mulherada, eu quero ouvir vocês E amor, fica sozinho na cor E com amor, eu sou do jeito que eu sou Se você não olha eu vou, se você não olha eu vou E com amor, fica sozinho na cor E com amor, fica sozinho na cor E com amor, fica sozinho na cor É onde mais a voz sente o seu carinho E com amor, fica sozinho, eu sou vinda louca Quando eu pego o controle, eu marco pra cima, eu beijo na boca A nave é dançado, é o mundo se acabando O olho é na pequena, o esquina, o dia já vem remolando Eu parto pra ousadia, eu beijo na cor Até que o bairro é na pequena, a gente tá chegando, é? A fecha na suíte, a luz e o estresse E a mulherada, cuida E amor E com amor, fica sozinho na cor E com amor, eu sou do jeito que eu sou Se você não olha eu vou, se você não olha eu vou E com amor, fica sozinho na cor E com amor, eu sou do jeito que eu sou Se você não olha eu vou Oh, 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 oh Yeah, yeah